Vamos dar uma olhada no número de mutações das variantes mais importantes que surgiram até agora na pandemia. Lembrando que esse número é sempre determinado usando o vírus original de Wuhan como referência. Assim, temos que a variante Alpha, que surgiu no Reino Unido, possui 9 mutações em comparação ao primeiro SARS-CoV-2 isolado. A variante Beta, que também foi identificada na África do Sul, possui 10 mutações na proteína S. A variante Gamma, que tem origem no Brasil, possui 12 mutações, e foi por muito tempo mais dominante que a Alpha na América do Sul. E a Delta, que também vimos com detalhes aqui no canal, possui 7 mutações na proteína Spike. Até o momento, a variante Delta foi a mais dominante que vimos na pandemia. Como pudemos notar, não é exatamente o número de mutações que determina se um coronavírus vai se espalhar ou não, mas sim, uma combinação delas pode aumentar a capacidade de transmissão e multiplicação do coronavírus no nosso corpo. Já a variante Omicron possui impressionantes 34 mutações na proteína S. Esse número é muito maior que qualquer outra variante de relevância até o momento.